...pra fora, vai o piloto com a cápsula, que é fibra, basicamente. Então, aquilo que a gente viu do caminhão do Eber Boaleng pulando por cima do muro, você vai ver agora na imagem, novamente, você vai ver na imagem, no canto esquerdo, após o acidente, ó, aqui o toque, o Neno com o Roberval, o Roberval Fabiano, e agora, no fundo, você vai ver um caminhão preto se projetar por sobre a mureta dos boxes. Aqui a imagem é clara, ó, agora, ó, subiu, ó. Aquilo que tá subindo, repare que o chassi ficou, o chassi tá em cima do caminhão, quem entra na roda traseira à direita é o Beto Monteiro, e o que foi por cima do muro é a cápsula de sobrevivência, por isso que o Eber Boaleng saiu rapidamente. Aí você tem de novo a imagem de um outro ângulo, é uma imagem impressionante, você vê o caminhão pulando por sobre a mureta, mas é só a fibra, porque, olha lá, ó, tá vendo? A cápsula foi cuspida pra fora, e ele tá ali dentro, ele tá amarrado, ele tá protegido pela gaiola.